Muito bem, estamos com o vereador Leo Cordero, que há poucos dias na Câmara de Vereadores foi votado um projeto de lei para a questão dos banheiros, sobretudo banheiros UNICEF. Podem nos informar como está funcionando isso? Isso aí, Julio. Um projeto de lei de minha autoria foi aprovado na sessão da semana passada, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ele que trata da proibição da instalação de banheiros UNICEF coletivo, aquele que mais de uma pessoa pode utilizar ao mesmo tempo. Lembrando que a lei tem previsão de manter os banheiros UNICEF individual, aquele que apenas uma pessoa entra. Temos comércios de pequeno porte que possuem apenas um banheiro, então essa é a nossa lei que está mantida. Tanto também como os nossos banheiros família, em que o pai e a mãe podem entrar, levar o seu filho, geralmente até 10 anos, trocar uma fralda, utilizar para qualquer outra situação que precise. Então essas duas estão mantidas. O nosso foco mesmo é nós proibirmos e não deixarmos de maneira alguma que aqui em Itapema possam ser construídos, instalados, implantados, banheiros UNICEF de uso coletivo. Dessa forma nós queremos sempre proteger principalmente as mulheres, as crianças e os adolescentes, que são muito mais vulneráveis. Importante destacar, Júlio, e eu gosto de deixar isso muito claro, que não há nenhum tipo de discriminação, nem de homofobia, nem de transfobia, nada disso. O meu papel aqui como vereador é sempre cuidar e manter a privacidade e o uso individual desses banheiros aqui em Itapema. A parte também por a questão do uso da higiene também, né? Isso, muito bem lembrado, né? Nós precisamos cuidar. As mulheres utilizam os banheiros sentados, os homens utilizam de pé. Temos essa questão de higiene, de saúde pública também, que nós precisamos evitar também com esse tipo de banheiro aqui em Itapema. Agora o projeto está lá nas mãos da prefeita, né? Isso, né? Foi votado, aprovado por unanimidade, agora ele foi para o executivo, tem um prazo legal de 15 dias úteis para que a prefeita sancione ou vete. Caso a prefeita decida vetar o nosso projeto, ele volta para a Câmara e aí eu vou fazer um trabalho interno para nós derrubarmos o veto. Caso ela sancione, estará publicada a lei e estará valendo. Se ela não fizer nenhum disso dentro, né? Nenhum dessas duas formas nesse prazo legal, retorna para a Câmara e aí o presidente da Câmara promulga essa lei e então ela estará vigente aqui no nosso município de Itapema. Vereador, enquanto isso dos banheiros, né? Agora vem a temporada, vai seguir funcionando os banheiros de forma normal, banheiro família? Funciona normal, né? A gente precisa destacar que lá no projeto estão incluídos banheiros públicos e privados e a gente tem um belo exemplo aqui no Calçadão. ver quantas mulheres, quantas senhoras estão passando aqui e sempre falo que as mulheres estão sempre mais vulneráveis em relação aos homens. Então, se nós tivéssemos banheiros unissex de uso coletivo aqui, imagina o risco que mulheres, crianças e adolescentes estarão passando. E é isso que nós não podemos deixar acontecer de forma nenhuma aqui em nossa cidade. Muito bem, esse é o nosso vereador Leo Cordeiro que está fazendo um trabalho importante na Câmara de Vereadores e sobre todo agora com a questão dos banheiros, né? Vereador, muito obrigado. Júlio, eu que agradeço os prazos aqui no Clique Itapema. Deixo um abraço, obrigado por sempre nos acompanhar, trazer matérias importantes para a nossa população de Itapema e fico sempre à disposição do Clique Itapema e também de toda a nossa população aqui da nossa cidade. Obrigado. Obrigado.